Desfruta dessa presença O amor doce Nos transforma Aleluia Mesmo sendo assim Pobre pecador Mesmo sendo falho Mesmo sem merecer Deus me amar Se eu estou forte Se eu estou de pé Se eu estou fraco Se eu estou caído Ele não deixa Meu Seu amor É tão grande Incondicional Meu É tão grande Se eu estou Se eu estou fraco Eu Se eu estou Se eu estou Se eu estou fraco Aleluia Se eu estou Se eu estou Força Força E Ele está Sempre De braços Abertos Eu Não acredito nisso Se eu estou Se eu estou fraco Se eu estou fraco